O canal Educa Chico Eu acho importante também observar que é um ano de debate sobre política ambiental, um ano de debate sobre a questão ambiental, porque assim como a Conferência Infanto, a Conferência Nacional de Meio Ambiente também se realiza em 2013 e a intenção, se a Infanto quer mobilizar em torno de 20 mil escolas e mais de 5 milhões de pessoas em todo o país durante o ano, a Conferência Adultos pretende trabalhar com em torno de 200 mil pessoas, num processo que também vai envolver a fase estadual, que é obrigatória também, como na Infanto, mas também conferências municipais, a Conferência Nacional, que acontece no final do ano, em outubro, no caso da Infanto vai acontecer em novembro, mas nessa mobilização da Conferência Nacional de Meio Ambiente, o tema em pauta, a Implementação da Política Nacional de Resíduos Solos, dialoga muito de perto também com a iniciativa da Infanto nas escolas, por quê? Levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, dá conta de que hoje a educação ambiental na rede de ensino, trata assim com uma ênfase muito substantiva o tema dos resíduos sólidos também, as escolas de uma forma geral têm procurado pensar exatamente a reciclagem dos resíduos, a destinação adequada, o reaproveitamento, a reciclagem, então é um tema muito forte na rede de ensino, de tal forma que a Conferência Nacional de Meio Ambiente, de alguma maneira, também vai aproveitar essa discussão e principalmente os projetos que as escolas vão propor, vão desenvolver e desde que selecionados, vão inclusive trazer para a esfera estadual e depois para a nacional também. Então é um momento assim, para o Ministério do Meio Ambiente, de altíssima relevância na consulta popular que o processo de conferência propicia. É aquele momento em que a política ambiental precisa, de alguma maneira, aterrissar na sociedade e ver como que os atores sociais, como os diferentes segmentos estão vendo o desenvolvimento da política ambiental em todas as suas dimensões. E o que é interessante do processo, no caso do meio ambiente, porque hoje são inúmeras conferências participativas que o governo federal vem promovendo, mas no nosso caso do meio ambiente, o interessante é que a gente envolve um público de 10, 11 até 80 anos, quer dizer, então é realmente toda a família, toda a população, direta ou indiretamente, envolvida no debate sobre a política ambiental. Então, aí para nós do Ministério do Meio Ambiente, para as entidades vinculadas, o ICMB, o IBAMA, a Agência Nacional de Água, o Serviço Florestal Brasileiro, o Jardim Botânico, é uma oportunidade rara que nós temos de colocar em teste as ações e os programas e os planos que a gente vem implementando em relação à política ambiental.